natureza vai fazer por mim, natureza vai fazer por você, natureza vai crescer o som, natureza vai dizer que eu sou, sou natureza eu tenho a certeza que você também é natureza, ela vem do céu, eu sei, ela vem do mar também, o vento sempre sopra sobre o meu som que eu sei da natureza que vem, da natureza que vem, som com natureza, quem sabe de mim sou eu, sou natureza toda planta cresce, o chão que ela merece, o som é o meu feitinho, pra gente enxergar e faça o que Deus manda som, som, natureza, eu tenho a certeza que você também é natureza som, com natureza, quem sabe de mim sou eu, sou natureza natureza vai fazer por mim, natureza vai fazer por você, natureza vai crescer o som, natureza vai dizer que eu sou, sou natureza eu tenho a certeza que você também é natureza ela vem do céu, eu sei, ela vem do mar também, o vento sempre sopra sobre o meu som que eu sei da natureza que vem, da natureza que vem som, com natureza que sabe de mim sou eu, sou natureza toda planta cresce o chão que ela merece o som é o meu feitinho pra gente enxergar e faça o que Deus manda som, som, natureza som, com natureza eu tenho a certeza que você também é natureza som, com natureza som, com natureza, quem sabe de mim sou eu, sou natureza som, som, natureza som, com natureza som, com natureza, quem sabe de mim sou eu, sou natureza com natureza eu tenho a certeza eu tenho a certeza